O remake de It, A Coisa, é um dos filmes mais aguardados de 2017. A Torre Negra, com Matthew McGonaghan e Idris Elba também. E o que esses dois têm em comum? Ambos são inspirados em livros de Stephen King. O autor americano é um dos escritores de maior sucesso da história. E é claro que um monte de obra sua foi adaptada para as telonas. Louca Obsessão conta a história de um famoso escritor que sofre um acidente de carro e é resgatado por uma enfermeira obcecada por ele. E completamente maluca. A atuação de Kathy Bates é tão assustadora que até rendeu Oscar. O Iluminado é um dos maiores clássicos de Stanley Kubrick. Ele tem uma história bem curiosa. Stephen King odeia o filme. Ele acha que Jack Torrance, o personagem de Nicholson, parece louco desde o início. Você acha que Stephen King vive apenas de terror? Um sonho de liberdade? A história de dois prisioneiros que viram amigos? Até tem seu suspense. Mas foge um pouco do estilo completamente bizarro de outras histórias. Esqueça o remake com Chloe Grace Moritz. O clássico Carrie A Estranha traz o paranormal para mostrar a transformação da mulher na adolescência. E aquela cena final do baile sendo destruído é bem sinistra. Se você conhece alguém que não tenha chorado em A Espera de um Milagre, parabéns. Outro filme que prova que o escritor consegue contar a história comovente e, mesmo assim, colocar assassinatos e coisas sobrenaturais no meio. Ele matou com o que eles amam. É como é tudo. Tudo em todo o mundo. Vamos lá. Enquanto você assistiu esse vídeo, Stephen King deve ter escrito uns três livros. Antes que ele termine o quarto, inscreva-se nas redes sociais da DQ Brasil. Filmes do Stephen King. Abertura. Para de gritar. Filmes do Stephen King. Filmes do Stephen King. Filmes do Stephen King. Filmes do Stephen King.